Cestou bebê! Bebê! Estamos saindo agora para jantar. É a primeira vez que a gente está levando o carro... Quer dizer, a gente está levando meus pais Depois que eles mudaram, né? Aqui para Indaiatuba E aproveitando que o meu irmão também veio passear aqui, né? Aproveitando o feriado e passar aqui Então a gente está indo levar eles para jantar no lugar típico aqui de Indaiatuba Característico! Exatamente, e ele nunca foi Esse meu irmão nunca foi O meu outro irmão já foi Mas o Elidio nunca foi lá no Pezão, né? Porque se vem aqui na cidade, você tem que comer no Pezão Se não comer no Pezão, nenhuma coisa que não vem O propaganda é grátis para o Pezão, paga nós, Pezão Paga nós, né? Não é a primeira vez que a gente leva as pessoas lá e nós não ganhamos nenhum desconto E outra, né? A gente não vai perder a oportunidade de sair à noite com o Super Honda New Fit aqui, né? Sem desmerecer o nosso carro Mas é uma coisa assim É uma coisa que quem me conhece sabe Eu sou rondeiro, papai Eu sou rondeiro, não tem jeito Eu sou rondeiro porque em outras ocasiões na minha vida Eu já tive Honda e saí e fui para o concorrente e me arrependi profundamente Estou arrependido de novo, mas agora a gente tem que levar em consideração cada situação da vida Cada período da vida, uma coisa assim, né, Leandro? Exatamente E olha aqui, estamos acompanhados também Carol, Carol está de madame ali atrás, né? É, patroinha Então, Carol, aproveita e fala para eles o que eles têm que fazer Já que você está aqui Vai dar bug Vai, ela estava indo, você travou ela Ah, que culpa, Carol Olha, o papai foi ocupado Vai, Carol Inscreve e deixa o like É isso aí Segue a gente no Instagram No Instagram E ativa o sininho para ficar sabendo, né? E ativa o sininho para ficar sabendo, né? Sempre que tiveram de novo É isso aí Mas é isso, né? A gente está chegando aqui no bar Tomara que não esteja lutado para a gente poder chegar e comer, né? Porque já são quase oito horas, né? Eu também estou Então vamos Certo, turma? Seguimos Então segue esse vídeo aí, vlogzão para vocês Daquele jeito Já reservaram a mesa para nós? Já reservou a mesa para nós? Já reservou? Já reservou? Tem noção de tempo, não? Eu estou com fome, né, Ana? Cadê a cerveja grátis? Hã? Cadê a cerveja grátis, seu Valdemir? Não tenho Aí Nem petisquinho hoje É a culpa do Elidio Elidio É frio É frio Bom, vamos lá É aqui que é o famoso The Thanos É muita informação, né? É muita informação Quando a gente vem aqui, a gente fica assim A gente fica na porçãozinha, tá vendo? Pega uma porçãozinha de cada Porque assim você experimenta tudo, né Juliana? Aí você consegue saber o que é melhor Você não consegue aproveitar o que é de melhor Mas na verdade aqui tudo que a gente pega é muito gostoso A gente gosta muito A tilapinha O camarão Polenta Vixe Maria, ó Aí é só alegria Né, Sara? Pede uma, Juliana Você já pediu Racionais Foi eu que pedi Racionais Já pediu, eu sou péssima Da hora Tá escuro Mas é bonitinho, né? Olha Que bonitinho A Juliana vai dirigir pela primeira vez A Juliana não tinha dirigido ainda Vai Juliana, você está com a chave Você que tem que abrir o carro pra nós Não precisa nem apertar o botão, né? Você quer igual o Civic É só enfiar a mão Você enfia a mão assim, ele já abre Top Eu vou no passageiro, você sabe por quê, né? Porque eu tomei o famoso suco de cevada, né? Quem toma o suco de cevada Tem que ir no passageiro Essa é a É a regra Como a Juliana tomou só Coca-Cola Mas eu tomei também só uma garrafinha Mas mesmo assim, né? Melhor Dar sopa pro azar Bora lá então Nossa, a gente comiu demais Mal divertido ali Os caras cantando A música lá Como é que é o nome do negócio deles lá? É Rádio Cozinha Rádio Cozinha Rádio Cozinha Rádio Comida Rádio Comida Muito legal Que da hora Os caras fazem as rimas usando as comidas Com músicas conhecidas, né? Músicas de banho É Eu escolhi racionais, mano Nossa Achou que eles não iam, né? Foi logo na primeira Os caras tem que ser Os caras tem que ser bons de cabeça aí Pra lembrar todas as letras, né? Nossa, é Que da hora Bom, vamos lá então, turma Amanhã A gente vai lá no terreno Porque amanhã a gente tem que ver O que que foi feito lá Parece que a gente vai receber uma foto Parece que o nosso terreno Já é uma montanha É Nosso terreno já é um morro Ah, então até amanhã, turma Daqui a pouco Quer dizer, até amanhã pra nós vai demorar Mas pra vocês vai passar assim, ó Rapidinho Até amanhã Até amanhã A gente vê e tá na cantoria doida Bom dia, turma Não falei que ia passar rápido? A hora? Pra vocês A hora não Pra vocês os segundos, né? Nossa, a gente comeu aquele monte de coisa ontem lá E fazia tempo que a gente não comia fritura assim, né? Numa quantidade mais elevada Tudo bem que ali Como eles têm um giro muito alto É tudo muito sequinho O lugar que eu desfrito é sempre muito quente Então não tem tanta gordura, né? Você reparou? Você ficou passando mal? Não Você não passa mal, né? É muito sequinho Tipo, não é isso Não é, então Você nem sente a gordura, na verdade Ponto pro pezão Não, mas é assim Independente de a gente brincar Às vezes pagando essas coisas É brincadeira A gente fala aquilo que a gente fala pra vocês Se a gente gosta A gente fala mesmo e pronto E a comida deles é muito boa mesmo Muito boa Não tem um que vem aqui Que vai lá com a gente Que experimenta e que não fala, né? O irmão da Juliana mesmo gostou pra caramba Primeira vez que ele foi Os pais da Juliana Eu achei chatinho duas vezes lá É, achei chatinho Com a gente, né? Quando eles vinham passear aqui A gente já tinha levado eles lá Muito bom mesmo Mas assim, o que dá é sede, né? Porque é salgado, né? E você come essas coisas mais salgadas Nossa, bebi muito líquido essa noite Eu desci aqui e peguei a nossa maquininha Espremedor de suco lá A gente já mostrou no vídeo pra vocês aí A Juliana chegou aqui de manhã E falou assim, é Vem fazer suco de madrugada, né? Que já tinha deixado a maquininha em cima limpa Mas rapidinho põe a laranja lá, faz o suco Aí você fica acordando pra ir no banheiro, né? Mas tá bom Vamos seguir nosso dia aí Hoje o dia tá maravilhoso Hoje a temperatura chega nos 35 graus Aí vamos ver o que a gente vai fazer hoje Ah, nós vamos lá no condomínio olhar Ah, é, tem que ir no condomínio olhar Aproveitar que a Sara vai usar a piscina, né? Pra as sobrinhas da Juliana usar a piscina Que ela é louca por água Parece peixe Mas antes a gente vai lá no condomínio Mostrar pra vocês como é que tá lá Porque agora a gente tem um aterro Música Veja lá, tomou esse rosto pra ir lá? De antes não tava É Vamos Tá bom Vamos falar pra ela que a gente vai lá Aí ela levanta, toma café, né? É porque a gente vê se eles querem lá também olhar Meu pai, minha mãe foram lá É verdade Então faz assim, ó A gente vai no terreno daqui a pouco Lá mostrar pra vocês Mas a gente não vai mostrar tudo É A gente vai mostrar assim só um pedacinho lá A gente vai mostrar tudo pra vocês depois Quando os pais da Juliana estiverem junto Aí a gente vai ver a reação dele lá Olhando o nosso morrinho Agora a gente tem um morriso E aí a gente explica pra vocês como é que foi feito lá o aterro Como é que foi feito o procedimento lá certinho Então mas daqui a pouco a gente já continua esse vídeo aqui lá no terreno Mas a gente vai mostrar só um pedacinho, tá? Ó, calma aí Espero o próximo vídeo E aí Juliana? Hum Você gostou, né? Agora a Juliana vem até dirigindo É Turma, chegamos aqui Ó, barulhinho bonito Estamos aqui na frente Vamos só mostrar um pouquinho pra vocês aqui Mas depois a gente De lá de dentro assim, mais detalhado A gente mostra quando a gente trouxer os pais da Juliana aqui pra olhar também Vamos continuar falando aqui Vocês vão ficar vendo só o fundo ali Olha só a altura que tá aqui Caraca Caraca, moleque Caraca, moleque Eles deixaram a máquina ali porque eles vão fazer Fazer, não Vão trazer um caminhão Não, falta segunda-feira Falta só um caminhão Pra finalizar Nossa, meu Será que não passou do nível, não? Tem muita terra ali Turma, então é isso, ó A gente no próximo vídeo a gente vai explicar o que foi feito ali Como é que foi feito o aterro, o passo a passo Apesar que não tem muito segredo Mas a gente já fala sobre isso E já traz os pais dela aqui pra construir o serviço Vamos ver se eles aprovam Certo? Então vamos finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado de passar esse Dois, quase dois dias com a gente Entre aspas, dois dias Como a gente sempre fala pra eles é tão rápido, né? É, ó Não precisar de olhos Ou me calar de dedos Deixa o like pra nós aí Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra receber aviso aí quando tivermos um vídeo novo Segue a gente no Instagram também Antes de você finalizar o vídeo Vou pedir pra eles aqui Comenta aí se vocês querem mesmo ver o terreno no próximo vídeo Só pra eles comentarem alguma coisa Eles não comentam É verdade, é Comenta aí Comenta Ah, vamos fazer aquele negócio lá É, dá Então no final Quem chegou até aqui Morrinho É, eu ia falar aterro Mas morrinho é um Morrinho Comenta aí Morrinho Comenta morrinho É O nosso morrinho E sabe o que é legal? Quem fica vendo os comentários Fica tipo Caramba, que será isso? Que morrinho? Então é isso Tchau, até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau